E olha a cara dele que tá namorando Quem tá solteiro não tem do que reclamar Quem tá solteiro não tem do que reclamar E olha a cara dele que tá namorando E olha a cara dela que só tá brigando Já tô indo embora Nisso só me lembro quanto eu tô feliz agora Se quem tem sorte é solteiro, tô soltando o orineu E aqui é o meu lugar, moleque Hora pra chegar sem ninguém pra reclamar E sem senha no celular Nunca mais vou namorar Nunca mais vou namorar Nunca mais vou namorar Quem tá solteiro não tem do que reclamar 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 Não namoro não tem do que reclamar Não namoro não tem do que reclamar Quem tá solteiro não tem do que reclamar Quem tá solteiro não tem do que reclamar A cara dele que tá namorando É só parar Tchau Tamo junto, moleque Venha a todas elas, fi Coisa boa Tchau Tchau Tchau